Começou hoje a entrega da declaração do imposto de renda. Até 31 de maio, cerca de 1 milhão e 200 mil goianos devem prestar contas à Receita Federal. Só hoje, mais de 38 mil goianos enviaram a declaração. Lembrando que os primeiros têm mais chance de receber a restituição já nos primeiros lotes. A Patrícia não entende nada sobre o sistema tributário. E para não errar na hora de entregar a declaração do imposto de renda, ela preferiu buscar a ajuda de quem sabe. Por não ser minha área, eu não tenho conhecimento necessário de tudo que precisa. E eu fico insegura de, às vezes, fazer errado e ter que pagar alguma multa, restituir algo. Ela foi uma das primeiras pessoas que procuraram o núcleo de assistência contábil e fiscal da Receita Federal, que funciona em parceria com uma universidade de Anápolis. A previsão é atender de 3 a 5 mil contribuintes gratuitamente durante o período de entrega da declaração. A primeira coisa que o contribuinte precisa dispor são das informações pessoais dele, né? Se ele tem rendimentos, extratos bancários, comprovação de bens imóveis, de veículos, porque na declaração do imposto de renda também é importante essa entrega de informações. De acordo com a Receita Federal, todas as pessoas que ganharam mais de R$ 28.559,70 em todo o ano passado, devem fazer a declaração. Uma das novidades é que o período de envio vai até 31 de maio e tem ainda a opção de declaração pré-preenchida. O contribuinte já dispõe dessas informações que foram enviadas para a Receita Federal e aí ele vai certificar através da documentação se tudo aquilo que está na declaração é aquilo de verdadeiro. Só em Goiás, a expectativa é que 1 milhão e 200 mil contribuintes entreguem a declaração. O ideal é se antecipar e começar a separar os documentos para garantir uma melhor restituição e fazer tudo certinho para não cair na malha fina. Quem é obrigado a declarar e deixar de prestar contas ao leão pode ter consequências lá na frente. Se a pessoa deixar de declarar ou ela mesmo só negar algum valor que seja, ela pode sofrer multas, juros, de forma administrativa. E aí, sendo ela não respondendo ao processo administrativo, pode surgir uma CDI, onde vai surgir uma execução fiscal, podendo até mesmo ser constrito algum bem particular dela para liquidar esse valor.